Música Pela primeira vez na Esplanada, o Ministério da Defesa recebeu a visita do Ministro das Relações Exteriores. Raul Jungmann e José Serra, juntamente com representantes da Marinha, Exército, Aeronáutica e do Itamaraty, ressaltaram a importância desse encontro para que sejam discutidos os temas de interesse das duas pastas. Nós atribuímos a essa reunião uma importância que você tenha certeza aqui com os comandantes, com todo o nosso pessoal. Nós atribuímos isso aqui a algo essencial, porque nós somos dois ministérios essencialmente de Estado. Nós somos o quarto orçamento hoje em termos de república e nós temos uma imensa necessidade de nos articularmos com a relação exterior. Ministério da Defesa, Ministério de Relações Exteriores, são ministérios que expressam os interesses do Estado brasileiro. Não são ministérios corporativos, setoriais. Nós temos que ter um setor de defesa forte, não para a guerra, para garantir a paz. Essa, no fundo, essa é a preocupação aqui de todos. Essa foi uma reunião, como eu digo, inaugural, no sentido e na dimensão de uma reunião como essa. Ela foi histórica, porque ela nunca aconteceu anteriormente. E daqui nós esperamos tirar um mecanismo de consulta permanente, aonde você tenha, digamos assim, essas duas pernas do Estado brasileiro no mundo, mas também, evidentemente, com rebatimento em termos que elas possam atuar de forma mais conjugada, mais próxima e, sobretudo, nos interesses econômicos, diplomáticos, da defesa, comerciais do Brasil. Legenda Adriana Zanotto